Fique de olho nos próximos episódios. Estou grato por ter a chance de dizer adeus. Estou orgulhoso de todos vocês, meus X-Men. O destino está em nossas mãos agora. Agora. Temos que ficar vigilantes. O professor confiou a nós o sonho dele. Mesmo que a situação piore, temos que acreditar uns nos outros. Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai, não cansa de dar sermão. Olhe no lance! A mim, meus X-Men. Magneto. Esse é o testamento de Charles Xavier. Tudo o que ele construiu, agora pertence a mim. A diz-feira. O que ele construiu?